a partida, tudo pronto, todos colocados, vamos ao pulo, atenção, foi dada a partida, opa, tropeçou, vai sobrando, ficando bastante afastado, Malbec sete, e nisso também pulou com atraso, já entrou em carreira, já tomou a segunda, avança setenta, primeira, Lua na moradeira, lá para fora, livrou cabeça, levantagem, início em segundo, Belalabella, em terceiro, Gunfighter, em quarto, Mundial, em quinto, Boldkin, em sexto, Namurico, aparece em sete, Malbec, oitavo, final da reta oposta, Lua na moradeira, vai livrando um corpo inteiro, início em segundo, Gunfighter, próximo em terceiro, avança, para fora, tomou a segunda, início em terceiro, Belalabella, em quarto, Boldkin, em quinto, Mundial, em sexto, Namurico, em sétimo, Malbec, oitavo, vamos passando da primeira, para a segunda, metade da variante, junto aos paus, Lua na moradeira, por fora, Gunfighter, dois e três, lá por fora, Belalabella, em terceiro, início, próximo em quarta, avança, tomou a terceira, Boldkin, em quinto, em sexto, Namurico, em sétimo, Malbec, contorna a curva de chegada, e entram pela reta final, Lua na moradeira, tem pequena vantagem, Gunfighter, tem segundo, início, o grande, opa, se atirou para dentro, avança por fora, e mais aberta, Labelle, Belalabella, cá por fora, início, já dominou, e vai fugindo um corpo inteiro, a luta, por enquanto, vai ser pela segunda, aqui por fora, Belalabella, lá por dentro, Boldkin, com Namurico, na ponte, início, saltirando, três, quatro, cinco, seis, um dia inteiro, a luta vai ser pela segunda, Namurico, avança sobre o Boldkin, na luta pela segunda, firme face, início, Boldkin, Namurico, segue lutando pela segunda, cruza a faixa final, início, Boldkin, Namurico, Gunfighter, Belalabella, Lua na moradeira, Malbec, até mundial, vamos aguardar o placar.